Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema que Buda vai em, que é honrar o pai e a mãe. A gente sabe que essa é uma mitzvah gigante na Torá, essa é uma mitzvah que não só a gente faria porque Hashem mandou e está escrito na Torá. É também uma mitzvah que a nossa lógica obriga a gente a fazer isso e saber que esse é o ético e esse é o correto. A gente sabe que de onde vem que Buda vem. Algumas vezes na Torá está escrito sobre a questão de que Buda vem, mas a gente traz principalmente dos 10 mandamentos. Existem duas tábuas dos 10 mandamentos. A primeira tábua trata de todas as mitzvotas relacionadas à pessoa com Deus. E na segunda tábua, das pessoas ligadas ao próximo. Então, que Buda vai em, honrar o pai e a mãe, a gente vai encontrar na tábua da pessoa com o próximo. Mas não. A gente encontra essa mitzvah justamente na tábua das mitzvotas conectadas a Deus. Na quinta mitzvah, o quinto mandamento da primeira tábua, lá está, Que você vai honrar o teu pai e a tua mãe e que isso vai fazer aumentar os teus dias de vida. Por que está nessa tábua? Porque os jahamim, sábios dizem que quando a gente honra nossos pais, a gente diretamente está honrando a quem? A Shem Itbarah. A gente está honrando a Shem e está engrandecendo ele. Daqui também a gente desenvolve uma outra questão. Três sócios existem nesse mundo quando uma criança, uma pessoa, uma alma vem a esse mundo. A Shem Itbarah, o pai e a mãe. Esses três que vi a rola como se fossem se unem e dizem, vamos trazer uma alma a esse mundo. E a Shem, como se fosse, precisa do pai e da mãe. Óbvio que ele é todo poderoso, não precisa de nada. Mas ele faz essa bondade com a gente, que o pai e a mãe, eles que vão cumprir a questão física, e a Shem vai trazer e dar alma para essa criança. Tem uma discussão também muito interessante na Alahá, em relação ao Kibbuta Vayem, que isso faz a gente entender até que ponto vai essa mitzvah. A Gemara, por exemplo, ela diz que não tem limite a mitzvah de Kibbuta Vayem. O que isso significa? Tfilim, se eu estou num local onde tem coisas que cheiram mal, ou tem lixo, e eu estou fechado naquele lugar, por exemplo, ou pessoas que, por exemplo, estão em prisões em épocas de guerra, e estão com cheiro ruim, é proibido colocar Tfilim. Ele não pode fazer brahá, ele não pode estudar a Torá, ele está isento, porque ele vai estar desprezando a Torá. Que Buda vai e não tem limite. Está escrito na Torá que não importa em qual situação, porque em qual condição você esteja, honrar o pai e a mãe é sempre uma obrigação. E a coisa interessante no Alaha é que está escrito o seguinte, pelo costume de Kibbuta Vayem na Alaha, quando um pai e a mãe aparecem, chegam em casa, aparecem em algum local que você já não vê ele há um tempo, algumas horas, a mitzvah é de se levantar pro seu pai e pra sua mãe. A mitzvah da Torá é de se levantar. Só que, por isso que é Kibbuta Vayem, você não pode levantar mais de duas vezes por dia. E qual a explicação? Porque você duas vezes por dia faz o Shema Yisrael. Uma vez de manhã, uma vez de noite. E nesse momento do Shema Yisrael, você está recebendo sobre você a responsabilidade divina. Então você não pode dar mais cavalo, mais honra aos pais do que a Shem. Se somente duas vezes você faz o Shema Yisrael, então somente duas vezes é o máximo que você vai poder levantar pros pais. No Costumos Faradim, isso é uma discussão bonita, na qual os dois engrandecem a Shem. No Costumos Faradim, está escrito, a Filo Elif pra mim. Mesmo que mil vezes seu pai e sua mãe vão aparecer, você tem que levantar as mil vezes. A princípio, parece que o Costumos Faradim engrandece mais a Shem. Mas não é verdade. Os dois engrandecem de forma igual. Por quê? Quando uma pessoa do Costumos Faradim se levanta mil vezes pros pais durante o dia, ele está mostrando que está engrandecendo os pais e a Shem mil vezes. Quando no Costumos Kenasim a pessoa vê na Lahá que ele tem que levantar no máximo até duas vezes, significa que todas as outras vezes, quando ele não levantar, não é a tua. Ele só não vai levantar porque ele vai lembrar, calma, eu tenho que engrandecer a Shem. Então, no final das contas, por igual, os dois costumes, Amisrael e Rahad, Amisrael, um só, estão engrandecendo a Shem. Pra terminar, eu quero contar uma curta história. Quando eu mesmo estava no Brasil, na época em que eu estava voltando em Tchuvá, e eu lembro que a minha mãe, Sadekid Baruch Hashem, deu um presente que na época eu lembrei o conto que Buda vai em, e comecei na época a estudar a Lahot de que Buda vai em, porque eu entendi, pelo menos um pouco, o conto é importante. Quando na época eu estava fazendo Tchuvá, eu queria sempre que o Shabatot fosse em casa. E minha mãe também gostaria, gostava, só que era difícil, mas família não era religiosa, e era difícil fazer Shabat, tem algumas regras. Não é fácil, a pessoa tem que um pouquinho, pelo menos, colocar o coração nisso. E não era fácil no início. Quando chegou o meu aniversário, minha mãe veio pra mim e falou, Elial, eu quero te dar um presente, eu sei que você gosta de fazer o Shabat em casa, eu quero fazer um Shabat pra quantas pessoas você quiser. Falei, mãe, você tem certeza quantas pessoas eu quiser? O número de pessoas que você quiser, você traz. Eu lembro que nesse Shabat vieram, em média, 26 pessoas, e foi o Shabat que eu tenho certeza, talvez o Shabat mais cheio da cidade do Rio de Janeiro. E minha mãe, sozinha, se levantou, fez todas as coisas na cozinha, preparou tudo, a mesa, a comida, a ralar, o vinho, tudo, 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 ela deixou pronto e perfeito pra que a gente pudesse fazer Shabat. Eu lembro que algumas pessoas, até hoje, comentam por e-mail e falam comigo, você lembra daquele Shabat que sua mãe fez? Eu não esqueço de olhar até hoje. Quem sabe, por causa desse Shabat, muitas pessoas hoje fizeram Shubá, estão fazendo Shubá como eu mesmo. Por isso, quanto a gente tem que reconhecer a nossos pais e saber que os filhos vão ser sempre eternamente filhos e os pais eternamente pais. Que mesmo de barba até o chão, a gente vai olhar pra nossa mãe e vai entender a grandiosidade e quanta coisa a gente pode beber sedento, aprender até o fim, Bezat Hashem, dos 120 anos, todos os pais e mães já me serem, Bezat Hashem. Que a gente possa chegar nesse nível de que o Buda vai honrar nossos pais com alegria e com amor. Bezat Hashem, para a gente muito breve. Shabbat Shalom e até a próxima.